Por que as empresas de TI precisam mudar o olhar? Porque a digitalização das empresas, as clientes dessas empresas de TI, elas se digitalizaram há 10, 15 anos atrás, mas o que elas fizeram não é mais suficiente. O ERP é muito um registro do que acontece na empresa, é um coletor dos sinais vitais de uma empresa. O BI trouxe a capacidade analítica, mas sempre um olhar muito para o passado. E hoje, com computação cognitiva, com inteligência artificial, nós conseguimos construir cenários futuros. Então, o mundo da tecnologia caminha para isso, para uma melhor tomada de decisão baseada em modelos de predição. Por isso que eu acredito piamente que vai acontecer com esse mercado de tecnologia. Ele vai ter uma reviravolta enorme com a inclusão de inteligência artificial nesses sinais vitais que as empresas emitem. Mas como que as empresas brasileiras vão suportar esse tsunami, como se fala dos dados, com essa dificuldade da crise econômica que a gente está passando? Mas é nesse momento que as empresas precisam ganhar mais competitividade e produtividade. Então, acho que uma coisa é muito complementar a outra. E isso tem ficado cada vez mais barato, então não demanda grandes investimentos. Então, mais uma vez, as empresas têm ouro dentro delas, que são informações. Mas hoje são parcamente utilizadas, muito de uma forma analítica olhando para o passado. E hoje nós temos tudo isso como plataforma, como serviço, infraestrutura como serviço. Então, é um novo jeito de fazer negócio. Essas empresas não vão ter que mudar os seus softwares. Elas vão ter que acoplar módulos de inteligência para maximizar as bases de dados que elas já têm. Você acha que o Brasil está usando o TIC da melhor maneira possível, até para o desenvolvimento econômico e social? Sem sombra de dúvida que não. Nós temos ainda um baixo grau tecnológico. E esse é um alerta que eu faço na palestra, que o mundo, de forma inequívoca, se tornou o mundo dos dados. Então, quando nós olhamos as principais empresas do mundo, as principais economias, elas fizeram a mudança para o mundo da informação. O Brasil ainda está no começo desse processo. Então, certamente, ainda não. Você disse que o mercado mudou, que as empresas pequenas estão surgindo, estão competindo com as grandes. Qual é a possibilidade do Brasil ter uma empresa global que possa vir a competir mundialmente na nossa área de TIC? Perfeitamente possível. Nós temos o caso da Movilha, que é um caso incrível. O caso da Nelway, que começa a se transformar em uma empresa global. Então, perfeitamente possível. Hoje, a barreira geográfica prejudica muito menos do que em uma indústria que tem que fazer importação de tecnologia, toda a carga tributária. Nós estamos na economia do conhecimento e da conexão. Então, essas empresas brasileiras conseguem se conectar com hubs de conhecimento de uma forma mais rápida e acessar mercados globais. Então, a possibilidade é gigantesca.